Fala aí, queridos! Tudo bem com você? Aqui tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege. Se eu contar pra vocês que eu não gosto desse mapa, vocês acreditam? Eu gosto. Vambora! Tô jogando de Maverick, tá sendo a minha brincadeira atual. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esquece de tacar o dedo nesse like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E, se possível, compartilhar esse vídeo, né? Mostra pra mim e fala Ah, amigo, olha esse amigo aí jogando Rainbow Six, que legal! É isso aí. Me ajuda, tá bom? E vambora. Ah, mano, eu continuei. Eu tava jogando, eu joguei uma partidinha agora e continuei com o time, pessoal e a gente boa. Aí, abri mais uma partidinha e eu tô, eu tô no dia reflexivo. Vocês têm dias reflexivos, assim? Aliás, eu tenho vários dias reflexivos. Isso é ruim. Não era mais novo? Quando eu era mais moleque, eu não tinha dias reflexivos. Eu era um cara que eu não pensava em nada. Essa é a real, tá ligado? E hoje eu penso muito e tudo que, mano, é foda. Pensar muito é merda. Não, não é inteligente. Não, não é isso. É só refletir muito sobre as coisas. Aí você fica devare... devare... devaneando... devaneando... Alguma coisa assim. É uma palavra parecida com essa. Você fica de devaneios, né? E aí, mano, sua mente vai longe, velho. E aí, o que é mais foda? Quando você tá, assim, reflexivo e entra em rede social, aí o bagulho fica louco. Eu tava até perdendo a cena agora porque eu dei um cortinho porque o loading tava demorando muito. Enfim... Ah, é rede social e devaneios, né? Eu tava falando, pra gente não perder o fio da meada aqui. E aí, mano, rede social é um bagulho muito louco porque é tipo assim... Você tá refletindo sobre algo, né? Aconteceu alguma coisa, aí você tem o comentário de uma pessoa. Aí tem o comentário de uma pessoa que pensa completamente diferente do que você sobre aquela mesma coisa. E aí você pode simplesmente odiar essa pessoa e falar, mano, pau no cu, eu tô certo se a pessoa tá errada e não vou tentar... Ou você pode tentar entender o pensamento dessa pessoa. E aí é que vem o maior problema. Eu hoje eu tento entender todo mundo que pensa diferente de mim, tá ligado? Acho que é coisa de véio isso. Eu acho que, acho que eu fico no véio, sei lá, mano. 22 anos nas costas, a gente começa, né? A mudar a nossa concepção sobre algumas coisas. Nossa, que eu tô mirando. Quem quer me pegar ali, meu Deus? Enfim, ah... E aí eu tô nessas, tá ligado? Entendi, assim, eu quero... Mano, eu fico aqui só no Reflect. No Reflect About the Ever... Eita, beleza! Beleza, dois caras embaixo já vem em mim, né? Muita sorte mesmo, né, mano? Mano, acabou com o meu time, velho. Caramba, mano, o cara já começou, já me chamou aí. Direito logo, direito logo, mano. Fila da mãe! Mano, esse Nitsuga acabou com o meu time, velho. Mano, foi uma Air C4, velho. Olha, eu entrei no jogo só aqui com o meu nick antigo, mas meu nick... Gente, que loucura. Não, eu não sou esse Smurf. Nossa, não tô ouro nem mesmo. Mano, vocês viram essa C4, velho? O cara fez ela só... Ai, matou o Nitsuga. Eu acredito. Ai, do Believe. Eu acredito. M, S, M, Y, tracinho, tracinho. C, V, I, K, Y, tracinho, tracinho. Putz, o nick do cara é tão grande que eu não consegui mandar a mensagem de apoio. Damn, seu nick é muito grande. Eu não consegui mandar a mensagem de apoio a tempo. Desculpa. Porra, velho. Eu tava aqui na torcida, velho. O nick do cara é muito difícil, mano. Gente, simplifica o nome. Bob. Se fosse Bob, ele tinha recebido a mensagem do tipo ali, eu acredito, Bob. Mas não. Não, quer fazer uma... Ah, meu nick tem que ter 16 mil caracteres. Ah, mas ele foi bonzinho. Mandou um tranquilo. Mas tá errado! Tá errado isso aí! Caralho, eu me senti meio... Me senti meio agora... É que é o nome lá? O da... Ai, gente, esqueci. Esqueci o nome daquele... Se você conseguir... Ah, vamos ver. Eu não vou nem falar. Não vou nem mais dar sinal. Mas se você entendeu o que eu me senti aqui, que personagem, de que quadro aí na internet, manda aí. Porque se vocês não reconhecerem, aí beleza. Eu sei que eu tô completamente errado e muito louco. Talvez não. Ah, os caras... É o Patife? É o outro sim. Ah, é o outro caralho. Deixa eu mandar aqui. Devolve meu nick. Devolve meu nick de barrinhas. Cadê? Pegue o drone, pegue o drone. Nossa, moleque, um peixe pra pegar o drone. É! Esse aqui foi no ar. Nossa, eu quase matei o Tiagão. Quase. A camerinha... Posicionada. Bem no cantinho, no cantinho. Vamos ver o que rola. Ela roda 360. Me lasquei, coloquei bem mal. A camerinha, ó. Bem colocada, ó. Pega os caras sem que eles percebam. Bom, bom. A música fica na cabeça. É culpa dessa DLC. Que, inclusive, eu ganhei as... Aliás, obrigado, Ubisoft! Eu fiz o vídeo lá reclamando. E no mesmo dia à tarde, antes de postar o vídeo, eu ganhei as skins. Cara, a primeira vez que eu ganhei as skins, inclusive, viu? Fiquei muito feliz. Eu ganhei as skins da... Pegue o drone, pegue o drone. Mano, que jogo azarado, mano. Não, eu olhei pra cada dia e falei... Que isso? Quem passa, ô, mano? Ah, não é possível, mano. Esse Nitsuga aí não tá normal, não. Malucu joga muito, velho. Malucu joga muito! Caraca, velho. Que azar, mano. Eu parei ali e falei... Velho, eu não vou ficar aqui na frente dessa porta. Porque vai dar merda. Aí eu falei... Eu tentei tentar. Aí eu falei... Minha perna vazou. Foi, putain. Minha perna vazou. O cara vai me pegar lá. Levantei e corri. No movimento, o cara me pegou. Puta vida. Mano, se for atar agora, eu vou ruxar a Jash. Ah, escuta. Era só a Tebante do Tito. Nossa! Vai, vai, vai. Nossa, eu pensei que ia atar, mano. Caverita, caverita. Galho. Galho, lá, caveri. Galho. Mano, mas essa partida tá dando tudo errado. Vai, amigo. Representa o nick do hack aí. Liga, ativa, ativa. Pode ligar o hacks. Não cegou. Que sorte da porra. Foi dronado. Vai ser essa. Ai. A ideia foi boa. Ele queria ser dronado. Pro cara vir e estourar o spin. Na hora que o cara estourou o spin, ele deu o pre-fire. Mas o cara estourou o spin... Atrás. Ah, mentira. Mentira! Mano, sério. Ele deu muito tiro em muita gente pra morrer. Sério, isso foi muito errado. Isso foi muito mentira. Nossa, foi muito mentira. Isto foi muito mentira. Isto foi bem mentira. Nem que eu quisesse, você veria mentira. Confia no rush. Confia no rush. Confia no rush. Confia no rush. Sobe, vamos. Sobe, vamos. Cadê? Holô. Compensador. Cabo vertical. 5.7. Granada tordoante. Demolição tordoante. Vamos embora. Eu vou amassar. Vamos embora. Vamos amassar os caras agora, velho. Chegar aqui na extra. Confia. Nunca decepcionei o Josh. Já decepcionei o Josh? Não respondam essa pergunta nos comentários. Se liga, eu vou chegar ruchado naquele elevador. Eu vou pular de lá de cima sem pensar duas vezes. Precisamos encontrar a bomba. Eu vou inclusive deixar o drone no elevador, porque não é onde os caras pegam nós. O drone localizou uma bomba. Nossa, é ali mesmo. O que é essa? Seu drone localizou uma bomba. Pussy. Pussy, do you love me? All you're running? Confia no patifinho que o bagulho vai ficar louco. Só vamos... Ó, a caveirinha já circulando, certo? Vou dar aquela brilhinha aqui. Ó, 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 ó. Confia, 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 confia. Canta esquerda, hein? Canta esquerda, hein? Canta esquerda, hein? Ó, 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 ó. 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 O dispositivo de repulsão no local. Anda! Moleque Eu falei pra vocês, mano Que essa não ia decepcionar Não me achou Não me achou Falei pra vocês 2x1, vambora É lógico Só vi os companheiros morrendo Você acha, velho? Vambora Tá, agora é o seguinte Nunca decepcionei de Ash, certo? Você já me virou decepcionar de caveira? Então tá bom, então vambora Vambora, então vambora Falei que eu não ia decepcionar Ô, Bunny, para de latir, Bunny O pessoal aqui do vídeo tá começando a falar Que cachorro mal educado Você não é um cachorro mal educado, Bunny Vem cá, vem Vem, vem Ô, meu Deus Ele tá bravo, gente Buddy Será que eu tô com o interfone? Eu não ouvi Ele tá só bravo, mano Ele é assim Às vezes ele fica bravo E cachorro bravo Eu não tenho o que fazer Você vai mexer com cachorro bravo? Eu não vou mexer com cachorro bravo Patifi, do you love me? Daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele para Confia, chat, confia Cara, então Vamos pensar bem aqui Só ri, só ri, só ri, só ri Só ri? Só ri do que, mané? Que que foi tão engraçado? Eu fui avistado Olha, olha, olha Drone de camuflentes no meio dos arames Então, ó O elevador é aqui, certo? Os caras descem ali Eles podem descer aqui Ninguém nunca desce aqui Então eu vou ficar aqui, ó Ninguém nunca desce aqui Por isso que eu tô tranquilo, ó O elevador é aqui O elevador é aqui Vamos lá Vai ficar muito Um aliado restante Ai, tentei na facada, velho Nossa, eu tinha que ter ido na Ai, eu tinha que ter ido na facada Na pré-facada, na pré-fire Pré-faca, mas foi uma boa partida no final Ó, eu falei, né, quando eu falo que eu não decepciono Foi muito nice Foi bom, rapaz Mano, se eu tivesse, nossa, um segundinho antes Que eu der essa facada, eu ia pegar Gostou do vídeo? Deixa o seu like Tá bonito, eu não gosto muito do seu mapa, não Um beijo e tchau